Brasil recebe mais um caça Saab Gripehé por via marítima. O nono exemplar do caça fabricado na Suécia pela Saab foi trasladado do porto para o aeroporto local pelas ruas da cidade de navegantes com forte esquema de segurança. Repetindo uma cena incorporada às atrações noturnas da cidade de navegantes de tempos em tempos, mais um caça Saab F39E Gripen Monoplace chegou ao Brasil, foi desembarcado do navio que o transportou desde a Suécia, no caso Heringrest, de bandeira holandesa, e recebeu de volta as rodas do seu trem de pouso e foi trasladado pelas ruas da cidade até o aeroporto, que fica estrategicamente situado ao lado do porto. Com essa entrega, sobe para nove o número de caças Gripen recebidos pela Força Aérea Brasileira da fabricante Saab, sendo oito deles destinados ao primeiro grupo de defesa aérea e um alocado como protótipo de desenvolvimento de sistemas e testes operacionais voando no GDDN Embraer, em Gavião Peixoto. Com a matrícula FAB 4108, o caça está com sua configuração padrão, incluindo o detector IRST no nariz, pontas de asas equipadas com sistemas de guerra eletrônica e trilhos para mísseis de combate aéreo, trem de pouso robusto capaz de operar em trechos de rodovias e os canardes móveis que aumentam dramaticamente a manobrabilidade do avião em combate. Espera-se que o FAB 4108 fique em condições de realizar o seu voo em direção ao Gavião Peixoto na próxima quinta-feira. E aí